Irmeto foi na cozinha pra pegar um espelho e tal Do facão a colherinha, tudo é coisa negrita Trouxe conches com madeira, ralador, colher e tal Barril, terrina e peneira, tudo é coisa negrita Me convidou pra uma pinda, eu não peço a pindó Fiscou o milho e só disse que é o tímido da cinda E eu nunca me lembro, que nega meu papão Do cabaquinho e da giguinda Se veste de pindó, afoja o pão De ferro já me respira Engole dentro não, ele vai ficar no meu Passou o trono, uma chamada, bateu numa bacia Jesus animou, lembrou uma sinfonia, sacador e geladeira Entrando no papoço, lançou a barinhada, salendo no perfecho E toda a coisa musical E toda a coisa musical E toda a coisa musical Jesus é caro de arrobação E toda a coisa musical Que toda a coisa musical Que me mandou oi por outro canal Que toda a coisa musical Que me mandou oi por outro canal E esse chá de panela é que eu senti A música é tudo de amor O iéreo é que o pasfalque majestal E oi, que tem leque do lixo a lábio E que a rapira é curta o som Se a criança é maisимente do donc E que a rapira é curta o dans E que a rapira é curta o som Soprou numa chaleira, batendo numa bacia Jesus, ave maria, era uma sinfonia Se acabaram em geladina, pintaram no papoço Eu sou uma farineira, saíram no pedaço E tudo era a coisa musical E tudo era a coisa musical Nesse chá de panela que eu senti a vocação Porque música é tudo que aloa Se acabaram em geladina, cantando no papoço Eu não falo nem a corra, que a torreia, saíram no cabelo Eu não falo nem a corra, que a torreia, saíram no cabelo E se acabaram no cabelo, que a torreia, saíram no cabelo E já tá pedindo pra voar Sua